Tratamentos naturais para você que tem problema com gota. Tem muita gente que sofre ataques intensivos com esse problema sério, que é uma forma de artrite. E muita gente tem esse problema no dedão do pé, em outras partes do corpo, nas articulações, mas isso acontece muito. E você sabia que quem ingere álcool está mais propenso a ter mais ataques de gota? É, justamente. O álcool, na verdade, é uma bebida inflamatória. Mas vamos lá, o que você pode usar de natural para você minimizar ou para você, quem sabe, se livrar da gota? Vamos lá, primeira coisa. Primeira coisa é você melhorar a sua alimentação. Então, quem exagera nos doces, principalmente no açúcar e também nos farináceos, ou seja, tudo aquilo que é feito de farinha refinada, pode estar mais propenso a ter os ataques e a continuar com esse problema que atrapalha muito a sua vida e a vida de muita gente. Mas vamos lá, o que você pode usar? Você pode usar vitamina C de 1 a 2 gramas todo dia. Vai ajudar você. Outra erva, uma planta natural, que na verdade você usa o rizoma, muita gente tem até no quintal, é o açafrão da terra. O açafrão da terra é um anti-inflamatório natural e a gota, é claro, ela vai produzir essa inflamação. E o açafrão da terra, ele pode ajudar você. Além disso, você vai usar também a tintura de erva baleeira, maçã de elefante e a tintura também daquela plantinha lixenta que muita gente tem no quintal, que é a urtiga de oica. Todos esses procedimentos vão ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida ou quem sabe se livrar desse problema. O suco de cereja fresca também é muito interessante para você que tem esse problema. Então, eu disse para você nesse vídeo alguns procedimentos que você pode utilizar para você melhorar esta condição. São procedimentos naturais. Vai mais um para você aqui. O ácido fólico também ajuda bastante, que é a vitamina B9. E se você quiser aprender mais sobre procedimentos naturais para melhorar as suas condições de vida, melhorar a sua saúde e tratar problemas de doença, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância, por computador, em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasil.com.br. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na indústria da saúde Brasil. E tem um detalhe muito importante para você que tem pressa. Ah, mas eu não quero fazer um ano, não quero fazer dois anos. Faça o intensivo. E aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar o tempo integral que for ali, tá certo? Entre em contato com esse telefone que tem o WhatsApp, verifique as condições. Sempre tem desconto, sempre tem promoções ali para você se tornar um profissional da área da saúde. E aí Obrigado.